Sou nascido e criado em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Morei a minha vida inteira em Bangu, mas toda a minha experiência da cidade do Rio de Janeiro se dá a partir da Zona Oeste, a partir de Bangu. Isso traz para mim uma série de significados para essa cidade. Me traz, por exemplo, os significados sobre a segregação dessa cidade. A gente vive numa cidade segregada, economicamente, espacialmente. Esse meu trânsito pela cidade do Rio de Janeiro desde pequeno sempre me trouxe isso. Experimentando as diferentes regiões da cidade, diferentes ambientes socioeconômicos, os diferentes nichos culturais que essa cidade nos traz. O fato de eu morar em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sempre me trouxe também um problema que envolve a locomoção. morando no Rio de Janeiro, o problema do deslocamento pela cidade sempre se coloca de maneira muito forte. Então, viver no Rio de Janeiro a partir de Bangu sempre me trouxe muito claramente a experiência de uma cidade segregada, de uma cidade marcada pelas desigualdades sociais, pelos cartões postais que a cidade exibe no mundo inteiro, mas também as suas facetas escondidas, não por um acaso nos subúrbios da cidade, de onde eu parto. Então, o Rio de Janeiro não é exatamente uma cidade partida, mas uma cidade segregada, seguramente. É justamente por isso que eu acredito que a prefeitura dessa cidade na mão do Marcelo Freixo é absolutamente importante, porque o Marcelo Freixo tem um projeto de cidade, tem um projeto para pensar a cidade do Rio de Janeiro, que não é apenas um projeto para transformar a cidade em determinados aspectos e não em outros. É um projeto que, antes de tudo, pensa nas pessoas, dá conta da inclusão das pessoas. Eu voto no Freixo, porque eu acredito que o projeto Cidade do Freixo é um projeto que faz com que a cidade seja mais minha e seja mais nossa. Obrigado. 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 Obrigado.